Tô aqui com Lívia Andrade e eu queria saber que fantasia linda é essa? É a Princesa Leia! E agora eu quero saber de uma coisa. Tá rolando por aí que ano que vem você pode ser rainha da Viradora. Isso é verdade ou não? Meu bem, eu tô lá pra me divertir, pra sambar, pra cantar. E eu tô amando o Rio de Janeiro. Então assim, eu tô chegando agora e eu acho que tem que ser tudo com calma. Se Deus quiser, quem sabe. Eu acho o carnaval do Rio de Janeiro incrível, acrescenta, é mágico. E aí 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 E aí